Começamos com essa passeata que chamou a atenção para um problema hoje na capital, o bullying, que é o nome dado àqueles atos violentos contra crianças e adolescentes. A manifestação, chamada de Quebrando o Silêncio, foi realizada em todas as capitais do Brasil e também em oito países da América do Sul. A nossa equipe acompanhou Clara de Fortaleza. A passeata reuniu cerca de mil pessoas, segundo os organizadores. Estudantes, pais e professores saíram da Praça Clóvis Beviláqua, de onde passaram pelas principais ruas do centro. Com faixas e cartazes, os participantes pediam o fim do bullying. O bullying é atualmente uma grande preocupação de pais e professores. O termo de origem inglesa significa violência entre crianças e adolescentes, geralmente nas escolas. O objetivo da passeata de hoje é chamar a atenção para o problema, quebrando o silêncio. A gente sabe que no mundo todo existem muitas pessoas que sofrem algum tipo de violência. E o objetivo de quebrar o silêncio é mostrar para essas pessoas, aqui no Brasil, nos países da América do Sul, é que existe solução. E essas pessoas, elas são encaminhadas a procurar auxílio, procurar ajuda e quebrar o silêncio. Então nós precisamos ajudar essas pessoas, as pessoas que sofrem abuso, violência, e também, de alguma forma, trazer à sociedade aqueles agressores que fazem dessas pessoas as suas vítimas. Essa passeata de hoje, a ideia dela é apresentar um ato público contra o bullying, trazer dignidade e dizer à sociedade que nós somos contra essa violência, de crianças contra crianças, de adolescentes contra adolescentes, dentro de sala de aula ou em qualquer área da vida, em casa, na família, ou nas atividades recreativas. Somos contra o bullying. Participaram da passeata muitos grupos de desbravadores mirins. São jovens que, desde cedo, aprendem um conceito que muitos adultos ignoram. Desde sempre, as nossas crianças são orientadas para ter a questão de respeito e também a questão do camaradismo para um para com o outro, evitando xingamentos, evitando que trate mal o seu amigo. E assim, ela, desde sempre, vai aprendendo um princípio de amizade, de colaboração. E com isso, nosso clube cresce a cada dia. Vencer o preconceito e o bullying faz parte do dia-a-dia de Socorro Rodrigues. O filho dela tem paralisia cerebral e estuda em uma escola normal. Nós que temos que fazer a nossa parte, botar eles para fora e mostrar para todo mundo que eles também podem. E acabar com o bullying. Acabar com o bullying. E aí E aí E aí E aí O que é isso?